E aí galera, hoje nós vamos pegar elas no Via Braba ali no pasto E nós estamos levando a leiteira aqui pra ver se a gente consegue tirar ela A leiteira é mansinha pra ver se ela junta Olha lá, o pai já tá lá na frente E essa aqui, ela morre Bora lá Bora, vai Eita, caiu Pode tocar? Caiu um, não caiu? Caiu algum? Só pra lá, vai Bora, vai Sobe Eita Acompanha, vai Vai galera, vamos passar aqui na ponte O pai já arrumou ela aqui Deixa o gado passar aqui devagarzinho pra ele não cair Bora, vai Vai leiteira Bora, vai Só pra lá, vai Bora, vai Bora, vai Leiteira Vou pra lá, vai Vai Boa Boa Vai Boa, boa Boa Bora, vai Tá Bora vai Bora não vira vai Bora não vira vai 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 Não Aí galera meu paizinho Tita Então oi pai Bora lá passar a égua Bora Vai Bora Onde é que ela vai pai Vai montar né Na reda ela riba a cabeça É Era para não ter colocado a cordinha aí Eu esqueci Se passar fora da trancha Começa a escorregar e acaba caindo lá dentro Uhum Vai Vai Serena Vai Ei já vai no lugar errado Vai 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 Devagar Vai Galera a água está cheia aqui só Bora acabar de chegar Vai Então vai dar a corda aqui ó É A gente vai dar um minuto de calagem E você encharcha elas Jogaram vendendo aqui Aí o mato tá bem seco Mas mesmo assim já é muito fechado Nós estamos bem falados aqui Pra ver se nós encontram elas Porque elas são muito bravas A leiteira nós já deixamos no meio do passo lá Pra ver se encontra com elas E é pra gente poder fechar elas Olha aí galera A gente conseguiu pegar as novia Mas eu nem consegui filmar elas no plástico É tudo brabo igual com a Titu Aí só foi pai caladinho Enraio elas E a gente conseguiu fechar Graças a Deus todas elas Aí nós estamos aqui na ponte de novo O pai tá indo lá devagarzinho Porque devagarzinho elas caíram Porra Bora Bora Só pra lá vai Bora 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 pra lá Bora Vai Bora pra lá Vai Bora Vamos na ponte de novo Bora Vamos lá Vai Bora Claro Bora 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 O. O. Vai. O pute. Bora vai mãeube. O. Bora para lá vai. Vai leiteira vai. Bora vai. Leiteira vai. Bora vai. vai e outra para lá vai 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 para lá vai caiu. Não vai, não cai lá dentro. Tá lembrando. Aí, galera. Graças a Deus, passou tudo bem aqui na ponte. Tá uns buracos feios na ponte danado. Aí nós vamos chegar com ela lá no curral. Aí chegar lá, eu mostro ela pra vocês bem de pertinho. Bora! Boa! Bora! Bora! Boa! Eita! Ah, acho que ela caiu. Tá preocupado com a viadinha, Ramon. Essa força que ela tá aí. Eu tô pensando com o bolo que não deve se irradiantar. Bora! Bora, piadinha, vai! Bora! Bora! Bye! Boa! Algo! Rai! Bora! Puxamos um gado aqui, vamos colocar aqui no curral. Bora, vai. Bora. É a leiteira lá, encalhada lá. Pode, né? Olha aí, galera. Pegamos... Essas que a gente trouxe são essas mais novas. Essas novilhas aí, ó. Elas estavam no lote de novilha, aí um tempo atrás a gente trouxe a maioria delas e essas ficou pra trás. Porque elas estavam tão gravas. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like. Eu vou... Esse nó fechando esse gado aqui, aí eu vou fechar um outro gado. Eu vou filmar também pra mostrar pra vocês. Que é a vacada toda que a gente vai trazer. Eu acho que dá umas 500 vacas junto com novilha, com tudo. Aí eu vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar... Vou postar ele provavelmente no sábado ou na quarta-feira. Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Deixem o like e até o próximo vídeo.